E aí família, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma super aula de ritmos aqui no nosso canal. Então, de jeito como de costume, vou pedindo logo para vocês deixarem aquele likezinho aí, comentem, compartilhem, sempre é muito importante que vocês interajam com todos os nossos vídeos para fortalecer o canal e também para que esses vídeos sejam recomendados para outras pessoas também que procuram esse tipo de conteúdo. O nosso aula de hoje é um especial em funk, aí com hits da atualidade, espero que vocês gostem, eu suei bastante, deixei para gravar esse vídeo depois de gravar a aula, estou morto. E se você é novo aqui no canal, nos dá essa chance, se inscreve aí, prometo que você vai gostar das nossas aulas. Então vamos lá começar, que eu sei que vocês estão com muita vontade de dançar, simbora! Ele não presta abrir teu olho, nem tudo que brilha nessa vida é ouro O papo é reto, é sem malícia Quando a esmola é muito santo, desconfia Depois que quebrar a cara, não vale chorar A culpa não é minha, se cê não quer me escutar O golpe tá aí O golpe tá aí Se ele fala que te ama, não se ilude, quer me der O golpe tá aí O golpe tá aí Se ele fala que te ama, não se ilude, quer me der Se ele fala que te ama, não se ilude, quer me der É o solinho do verão Mateuzinho, menônico É como o Mateuzinho, só nega chegando Ele não presta abrir teu olho Nem tudo que brilha nessa vida é ouro O papo é reto, é sem malícia Quando a esmola é muito santo, desconfia Depois que quebrar a cara, não vale chorar A culpa não é minha, se cê não quer me escutar O golpe tá aí Cai, que, que O golpe tá aí Cai, que, que Cai, que, que O golpe tá aí Cai, que, que Se ele fala que te ama, não se ilude, quer me der Se ele fala que te ama, não se ilude, quer me der É o solinho do verão É como o Mateuzinho, só nega chegando O lalá O lalá O lalá O lalá Misteriosa, ela vem de um jeito diferente Ela nem conhece o bonde, mas já quer ficar com a gente Ela evolou, me olhou, tocou na minha ferida Endereço da minha cor e uma passagem só de ida Ela está, desse jeito você acaba com a minha vida Revolando, desce, de lesão não vem você amar Desse jeito tu me chega Ei Larissa, desse jeito você acaba com a minha vida Revolando, desce, deslizando e vem você amar Desse jeito tu me chega Bota pra sentar Misteriosa, ela vem de um jeito diferente Ela não conhece o bonde, mas já quer ficar com a gente Ela evolou, me olhou, tocou na minha ferida Endereço da minha cama e uma passagem só de ida Ei Larissa, desse jeito você acaba com a minha vida Revolando, desce, deslizando e vem por cima Desse jeito tu me chega Ei Larissa, desse jeito você acaba com a minha vida Revolando, desce, deslizando e vem você amar Desse jeito tu me chega Bota pra sentar Misteriosa, ela vem de um jeito diferente Ela mal conhece o bonde, mas já quer ficar com a gente Ela revolou, me olhou e tocou na minha ferida Endereço da minha cama e uma passagem só de ida Ei Larissa, desse jeito você acaba com a minha vida Revolando, desce, deslizando e vem por cima Ei Larissa, desse jeito tu me chega Ei Larissa, desse jeito você acaba com a minha vida Revolando, desce, deslizando e vem por cima Ei Larissa, desse jeito tu me chega Bota pra sentar Bota pra sentar Eu vou chegar e tei, 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 tei Convocou, vambora, arrasta no chão Agora eu sei instigar Só olha, me deixa dançar Convocou, vambora, arrasta no chão Agora eu sei instigar Só olha, me deixa dançar Vai descendo, vai descendo Vai descendo, vai descendo Que o baile vai ficar pequeno Vai descendo E o baile vai ficar pequeno E o baile vai ficar pequeno Ei, eu já te falei Hoje eu tô sem lei Eu vou chegar e tei, 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 tei Ei, tô na onda, eu sei Hoje eu tô sem lei Eu vou chegar e tei, 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 tei Convocou, vambora, arrasta no chão Agora eu sei instigar, só olha, me deixa dançar Convocou, vambora, arrasta no chão Agora eu sei instigar, só olha, me deixa dançar Vai descendo, hein, vai descendo, hein Vai descendo, que o baile vai ficar pequeno Vai descendo, hein, vai descendo, hein Vai descendo, que o baile vai ficar pequeno Vai descendo, vai descendo, que o baile vai ficar pequeno E o baile vai ficar pequeno E o baile vai ficar pequeno Ei, eu já te falei Hoje eu tô sem lei Eu vou chegar e tei, 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 tei Ei, eu tô na onda, eu sei Hoje eu tô sem lei Eu vou chegar e tei, 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 tei Convocou, vambora, arrasta no chão Agora eu sei instigar, só olha, me deixa dançar Convocou, vambora, arrasta no chão Agora eu sei instigar, só olha, me deixa dançar Vai descendo, hein, vai descendo, hein Vai descendo, que o baile vai ficar pequeno Vai descendo, hein, vai descendo, hein Vai descendo, que o baile vai ficar pequeno Vai descendo, hein, vai descendo, hein Vai descendo, que o baile vai ficar pequeno Vai descendo, hein, vai descendo, hein Vai descendo, que o baile vai ficar pequeno E o baile vai ficar pequeno E o baile vai ficar pequeno E o baile vai ficar pequeno Rapinha e a esquerda, Renan da Penha Aposto contigo, vai fazer o que eu quiser Com essa turbulência, tu não vai parar em pé Hoje eu fico louca, looping de beijar na boca Vem comigo quem aguenta essa porra a noite toda Crazy, 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 me levar pro canto pode No meu love, love, um, um, um Crazy, 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 me levar pro canto pode No meu love, love, um, um, um Me chamou e eu já fui Se der bom, vai dar ruim Se não vai esquecer Vou botar pra fuder Foguete do tipo NASA saindo da atmosfera Tem turbina nessa rapa e agora ninguém me... Foguete do tipo NASA saindo da atmosfera Tem turbina nessa rapa e agora ninguém me... Aperto, sinto, moda, turbo, quer sentada de outro mundo Aperto, sinto, moda, turbo, senta, senta, senta Aperto, sinto, moda, turbo, quer sentada de outro mundo Aperto, sinto, moda, turbo, senta, senta, senta Me chamou e eu já fui Se der bom, vai dar ruim Se não vai esquecer Vou botar pra fuder Foguete do tipo NASA saindo da atmosfera Tem turbina nessa rapa e agora ninguém me... Foguete do tipo NASA saindo da atmosfera Tem turbina nessa rapa e agora ninguém me... Vamo ligar, vamo ligar, vamo ligar, vamo ligar Vem comigo quem aguenta essa porra a noite toda Crazy, crazy, crazy Me levar pro canto pode no meu love, love Uh, uh, uh Crazy, crazy, crazy Me levar pro canto pode no meu love, love Uh, uh, uh Foguete do tipo NASA saindo da atmosfera Tem turbina nessa rapa e agora ninguém me... Foguete do tipo NASA saindo da atmosfera Tem turbina nessa rapa e agora ninguém me... Aperto, sinto, moda, turbo, quer sentada de outro mundo Vamo ligar, vamo ligar, vamo ligar, vamo ligar Vem comigo quem aguenta essa porra a noite toda Convoca as amiga aqui, o Jerry tá pro corre Batei a PM, hoje eu vou lançar a poche Ela desce, vai no clima, vem sentando perto da linha Jogando a rapa pra cima, me chamando de papai Tô ca de tequila, tá me chamando de vida Tocando essa batida, ela não vai se aguentar PAM, 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 PAM Desce, 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 desce Sobe que 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 sobe Desce que desce que desce que desce que desce que desce Sobe que sobe que sobe que sobe que sobe que sobe Com bocas amiga que o Jerry tá pro corre Batei a PM, hoje eu vou lançar a poxa E ela desce, vai no clima, vem sentando perto da linha Jogando a rapa pra cima, me chamando de papai Louca de tequila, tá me chamando de vida Tocando essa batida, ela não vai se aguentar Bam, 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 bam Com bocas amiga que o Jerry tá pro correr Guardei a BM e hoje eu vou lançar a apoge Ela desce e vai no clima, vem sentando perto de a linha Vem chamando de papai, jogando essa rapa Desce que desce que desce que desce que desce que desce que desce Sobe que sobe que sobe que sobe que sobe que sobe Desce que desce que desce que desce que desce que desce que desce Sobe que sobe que sobe que sobe que sobe que sobe que sobe A cintura dela é mole, mas ela não é mole não Ela adora usar um short menor que a palma da mão De santinho só a cara, de boba só tem a mão Melhor mexer com a raba do que com o coração Nem chamando o bombeiro dá pra controlar Tá querendo ou não, tem jeito, é, mata aqui Tá com popó pegando fogo, bebê Tá com popó pegando fogo, bebê Tá com popó pegando fogo, bebê Oi, mexe pra pagar, só não pode parar Tá com popó pegando fogo, bebê Tá com popó pegando fogo, bebê Tá com popó pegando fogo, bebê Oi, mexe pra pagar, só não pode parar A cintura dela é mole, mas ela não é mole não Ela adora usar um short menor que a palma da mão De santinha só, cara de boba só tem a mão Melhor mexer com a raba do que com o coração Nem chamando um beiro, tá pra controlar Tá querendo ou não? Tem jeito que eu tenho, mas tá aqui Tá com popó pegando fogo, bebê Tá com popó pegando fogo, bebê Tá com popó pegando fogo, bebê Oi, mexe pra pagar, só não pode parar Tá com popó pegando fogo, bebê Tá com popó pegando fogo, bebê Tá com popó pegando fogo, bebê Oi, mexe pra pagar, só não pode parar A cintura dela é mole, mas ela não é mole não Ela adora usar um short menor que a palma da mão De santinha só, cara de boba só tem a mão Melhor mexer com a raba do que com o coração Nem chamando o bombeiro dá pra controlar Tá querendo ou não, não tem jeito, ela tá aqui Tá com popô pegando fogo, bebê Tá com popô pegando fogo, bebê Vem mexer pra pegar, só não pode parar Tá com popô pegando fogo, bebê Tá com popô pegando fogo, bebê Tá com popô pegando fogo, bebê E mexe pra pegar, só não pode parar Hit, make Ninguém segura Pegando fogo, bebê O bonde tá unido, pronto pra atacar Um movimento novo que vai te fazer pirar Esse é o nosso hit que vai te fazer mexer Os quatro movimentos apresento pra você Um, tremendo o bumbum Dois, rebola e depois Três, desce de uma vez Quatro, jogando pro alto Um, tremendo o bumbum Dois, rebola e depois Três, desce de uma vez Quatro, jogando pro alto Vai, faz um movimento Vem se jogar, vem mexer A sequência dessa raba Quebra tudo, vai, não para A sequência dessa raba Quebra tudo, vai, não para A sequência dessa raba Quebra tudo, vai, não para A sequência dessa raba Quebra tudo, vai, não para Não para, não para, não para Vai descendo, vai Não para, não para Vai e bola, vai Não para, não para, não para, vai subindo, vai Não para, não para, vai comigo, vai O bonde tá unido, pronto pra atacar Um movimento novo que vai te fazer pirar Esse é o nosso hit que vai te fazer mexer Os quatro movimentos apresento pra você Um tremendo bumbum, dois rebolar e depois Três desce de uma vez, quatro jogando pro alto Um tremendo bumbum, dois rebolar e depois Três desce de uma vez, quatro jogando pro alto Vai e faz um movimento, vem se jogar, vem mexer A sequência dessa raba quebra tudo, vai, não para A sequência dessa raba quebra tudo, vai, não para A sequência dessa raba quebra tudo, vai, não para A sequência dessa raba quebra tudo, vai, não para Não para, não para, não para, vai descendo, vai Não para, não para, vai e bola, vai Não para, não para, não para, vai subindo, vai Não para, não para, não para, vai O bonde tá unido, pronto pra atacar Um movimento novo que vai te fazer pirar Esse é o nosso hit que vai te fazer mexer Os quatro movimentos apresento pra você Um tremendo bumbum, dois rebolar e depois Três desce de uma vez, quatro jogando pro alto Um tremendo bumbum, dois rebolar e depois Três desce de uma vez, quatro jogando pro alto Vai, faz o movimento, vem se jogar, vem mexer A sequência dessa raba quebra tudo, vai, não para A sequência dessa raba quebra tudo, vai, não para Não para, não para, não para, vai descendo, vai Não para, não para, vai e bola, vai Não para, não para, não para, vai subindo, vai Não para, não para, não para Não para, não para, não para, vai descendo, vai Não para, não para, vai e bola, vai Não para, não para, não para, vai subindo, vai Não pera, não pera, vem tremendo, vai Você conhece o malheiro? Não pera, não pera, vem tremendo, vai E aí, Denis, a Pocah chegou, tá? Diz que quer ficar comigo, foge pro baile escondido Mentiroso pra caramba, finge o que acredito Mete o louco, não, cê tá perdido Eu vou jogar pra tropa, vou sentar pra tropa Pega os seus amigos, sarro na meiota Vou jogar pra tropa, vou sentar pra tropa Esse ano eu fico rica, lindo e poderoso Eu vou jogar pra tropa, vou sentar pra tropa Pega os seus amigos, sarro na meiota Vou jogar pra tropa, vou sentar pra tropa Esse ano eu fico rica, lindo e poderoso Hoje eu vou jogar pra tropa Hoje eu vou jogar pra tropa Rica, linda e poderosa Hoje eu vou jogar pra tropa Esse ano eu fico rica, linda e poderosa Os que querem ficar comigo, fogem pro baile, escondido Mentiroso pra caramba, vejo que acredito Mate o louco, não, cê tá perdido Eu vou jogar pra tropa, vou sentar pra tropa Pega os seus amigos, sarro na meiota Vou jogar pra tropa, vou sentar pra tropa Esse ano eu fico rica, linda e poderosa Eu vou jogar pra tropa, vou sentar pra tropa Pega os seus amigos, sarro na meiota Vou jogar pra tropa, vou sentar pra tropa Esse ano eu fico rica, linda e poderosa Eu vou jogar pra tropa Vou jogar pra tropa Rica, linda e poderosa Hoje eu vou jogar pra tropa Tênis, é o brabo Esse ano eu fico rica, linda e poderosa Os que querem ficar comigo, fogem pro baile escondido Mentiroso pra caramba, vejo que acredito Mete o louco, não, cê tá perdido Eu vou jogar pra tropa, vou sentar pra tropa Pego seus amigos, sarro na meiota Vou jogar pra tropa, vou sentar pra tropa Esse ano eu fico rica, linda e poderosa Eu vou jogar pra tropa, vou sentar pra tropa Pego seus amigos, sarro na meiota Vou jogar pra tropa, vou sentar pra tropa Esse ano eu fico rica, linda e poderosa Eu vou jogar pra tropa Hoje eu vou jogar pra tropa Rica, linda e poderosa Hoje eu vou jogar pra tropa Tênis, é o brabo Esse ano eu fico rica, linda e poderosa E aí, Deite, a boca chegou, tá? Mad Dogs no Beat, é gente Cheguei no baile e a tropa tava na treta Competição de quem mais joga a rabeta Vai destrava de costas, destrava de frente Vai recarrega o pente, entra pra linha de frente Se prepara pra atacar Um, dois, três, vai! A tira igual um ponto cinquenta No cento e setenta A velocidade aumenta Engatilhe e mira Metralha de raba violenta Rebola, tu senta aqui Eu sei que tu aguenta Engatilhe e mira Metralha de raba A tira igual um ponto cinquenta No cento e setenta A velocidade aumenta Engatilhe e mira Metralha de raba violenta Eu vou lá, tu senta aqui Eu sei que tu aguenta Engatilhe e mira Metralha de raba violenta Metralha de raba violenta Metralha de raba violenta Metralha de raba violenta Cheguei no baile e a tropa tava na treta Competição de quem mais joga a rabeta Vai destrava de costas, destrava de frente Vai recarrega o pente Entra pra linha de frente Se prepara pra atacar Um, dois, três, vai A tira igual um ponto cinquenta No cento e setenta A velocidade aumenta Engatilhe e mira Metralha de raba violenta Rebola, tu senta aqui Eu sei que tu aguenta Engatilhe e mira Metralha de raba A tira igual um ponto cinquenta No cento e setenta A velocidade aumenta Engatilhe e mira Metralha de raba violenta Rebola, tu senta aqui Eu sei que tu aguenta Engatilhe e mira Metralha de raba violenta Metralha de raba violenta Metralha de raba violenta Metralha de raba violenta Cheguei no baile e a tropa tava na treta Competição de quem mais joga a rabeta Vai destrava de costas, destrava de frente Vai, recarrega o pente Entra pra linha de frente Se prepara pra atacar Um, dois, três, vai A tira igual um ponto cinquenta No cento e setenta A velocidade aumenta Engatilhe e mira Metralha de raba violenta Rebola, tu senta aqui Eu sei que tu aguenta Engatilhe e mira Metralha de raba A tira igual um ponto cinquenta No cento e setenta A velocidade aumenta Engatilhe e mira Metralha de raba violenta Rebola, tu senta aqui Eu sei que tu aguenta Engatilhe e mira Metralha de raba violenta Metralha de raba Metralha de raba Metralha de raba violenta Tá preparado? Vai, recarrega, né? Um, dois, três, vai A tira igual um ponto cinquenta No cento e setenta A velocidade aumenta Engatilhe e mira Metralha de raba violenta Rebola, tu senta aqui Eu sei que tu aguenta Engatilhe e mira Metralha de raba violenta Metralha de raba Metralha de raba violenta Metralha de raba violenta Metralha de raba violenta Mede dogs no beat Já sabe, né? É, antes É, antes Obrigado.